Senta Senta Dessa forma brincando Eu vou manipulando ele, treinando E também fazendo obediência Estou fazendo também a remordida dele A premiação Ok Ok Ok, garoto Puxa É o outro cachorro Chorão 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 Agora que ele viu Foi Foi Não deve ser agredicional Agredilão É só latido mesmo Cadê? Puxa Não deve ser agredilão Não deve ser agredilão Não deve ser agredilão Não deve ser agredilão Obrigado.